Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa noite ou bom dia? Vamos ver aqui agora se essa pessoa pensa em você, não é se pensou em você. Vamos descobrir se você está no pensamento dessa pessoa, se ela pensa em você, ok? Canal Enigma do Oriente. Vou tirar sete cartas desse baralho. Vamos lá. Se essa pessoa pensa em você, montinho um, sete cartas desse baralho. Agora vou tirar sete cartas desse outro baralho. Vamos lá. Montinho dois. Quatro. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia. E sete cartas desse baralho. Sete cartas de cada baralhinho, para saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí o ser amado, a pessoa que você gosta. Bom, montinhos estão feitos. Faça a sua escolha e vamos lá. Opção três, o baralho azul. Opção dois, o baralho roxo. Opção um, o baralho branco, gente. Fez a sua escolha? Mentalizou aí o montinho que mais te agrada? Vem comigo e vamos descobrir juntinhos aí. Vou afastar a opção três, vou afastar a opção dois. Vamos na opção número um, se essa pessoa pensa em você. Mentaliza aí. Bom, vamos lá, pessoal. Se a pessoa pensa em você, sim. Se a pessoa tem muito amor por você, Essa pessoa, ela pensa em iniciar ou reiniciar algo com você. Ela pensa em curar o coração dela. E eu vejo celebrações para vocês, com vocês dois. Porém, o momento não é muito favorável no pensamento. No pensamento, essa pessoa está meio desgastada, tá? Essa pessoa, uma pessoa que está indecisa com algumas coisas, não está contente com algumas coisas que vêm acontecendo, ou discussões, ou brigas, isso mexe muito com a cabeça dela. O momento aqui que pede é o momento para você parar, pensar antes de agir. Porque você mexe muito com essa pessoa, com esse negócio de briguinha, com ciúmes. Aí essa pessoa fica um pouco desgastada nesse relacionamento. Mas ela te ama, tem sentimentos por você. Ok? Essa pessoa também é uma pessoa que é movida pelo desejo. Ela é muito comunicativa. Ela gosta de se comunicar, pode ter bastante amigos. E isso pode deixar você um pouco frustrado, um pouco com ciúme. Mas é o jeito dessa pessoa. Mas essa pessoa tem sentimento por você, tá? Não acredite em fofoca. Não acredite em intriga que as pessoas possam fazer falando mal dessa pessoa. Essa pessoa é comunicativa, tem amor por você. É uma pessoa que ela gosta de conversar, ela gosta de se comunicar com todo mundo. É uma pessoa agradável, entendeu? Mas essa pessoa é uma pessoa que tem muito sentimento por você. Essa pessoa pensa em você com estabilidade. Ela pensa em te dar o mundo. Ela pensa em conquistar as coisas com você. Ela pensa em vivenciar uma vida com você diferente. E o conselho aqui, ó, é pra você não botar dificuldade. Se você começar a achar coisas onde não tem, você vai acabar perdendo uma pessoa maravilhosa na sua vida, entendeu? Eu vejo que vocês podem estar meio distanciado, meio brigado, assim, entendeu? Meio triste um com o outro. Mas essa pessoa te ama e tem muito desejo por você. E eu vejo uma transformação nessa energia aí. Ou seja, essa pessoa aqui pensa em você, sim. Pensa com amor, mas também com um pouquinho de tristeza por alguma infantilidade aí. Ou por você não aceitar o jeito dela. Tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, o baralho roxo. Se essa pessoa pensa em você. Vamos descobrir juntinhos se essa pessoa pensa em você. Vamos lá, pessoal. Aqui é quase igual a primeira. A pessoa pensa em você? Pensa bastante. Aqui, provavelmente, vocês não estão juntos, tá? Essa pessoa pensa em reiniciar alguma coisa com você. Essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você, muito desejo. Mas, no momento, essa pessoa está carregando o mundo nas costas. O caminho dessa pessoa está muito difícil. É uma pessoa que tem muito ciúme de você. É uma pessoa orgulhosa, entendeu? Pensa assim. Ela pensa em te ofertar uma estabilidade. Ela pensa em um novo início com você. Essa pessoa é uma pessoa que entende que o momento é favorável para vocês fazerem as pazes, tá? Para vocês virem, tentarem vivenciar um novo romance, uma nova amizade aí. Porém, é uma pessoa muito orgulhosa. Se você não fala com ela, ela não fala com você, tá? Essa pessoa é uma pessoa muito leal a você quando ela fala. Os sentimentos dela são verdadeiros. Ela não mente. Só que eu vejo aqui que vocês passaram por um desgaste, por alguma coisa desagradável aí. Abalou um pouco a situação de vocês, tá? E essa pessoa é uma pessoa que ela está reavaliando tudo isso para saber o que faz. Mas eu vejo novidades na relação entre vocês aí. Uma nova oportunidade de vocês sentarem, conversarem e tentarem acertar as coisas aqui, tá, gente? Porque aqui essa pessoa tem bons sentimentos por você. A pessoa verdadeira, uma pessoa que gosta de você. Uma pessoa que se sente bem ao seu lado. E ela vai se comunicar com você. Ela vai te mandar uma mensagem. É só deixar passar um pouco esse momento. O momento da briga, da confusão. O momento da discussão aí. Cuidado com terceiras pessoas tentando atrapalhar vocês, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa. Ela vai esperar passar um pouquinho para poder te procurar. Para ela ter novas ideias. Para as coisas virem com mais leveza, tá bom? É isso que a pessoa manda te falar. Deixa o tempo consertar para as coisas ficarem mais leves, ok? Essa foi a opção dois. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Opção três, o baralhinho azul, gente. Se essa pessoa pensa em você. Vamos ver? Se essa pessoa pensa em você. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce na internet, hein? Gente, se essa pessoa pensa em você. Aqui, gente, a pessoa pensa demais em você. Ela pensa em ter um encontro com você. Essa pessoa é uma pessoa que te delisa muito, tá? Ela fica com muito medo de te perder. Essa pessoa tem muito desejo. Eu vejo você se encontrando em ar livre. E não demora. Essa pessoa vai se movimentar. Essa pessoa vai se entregar nos seus caminhos. Tem muito desejo. Tem muito amor aqui. Essa pessoa vai se comunicar. A atração é muito forte entre vocês. Essa pessoa acredita que você é um presente de Deus na vida dela. É muito desejo, tá, gente? Eu vejo essa pessoa com saudade de você. Vocês vão ter sucesso juntos. Eu vejo essa pessoa. Ela tem muito sentimento por você. Eu vejo sucesso. Essa pessoa esconde o que sente por você. Você não fala pra ninguém. E ela quer cortar essa distância. Ou esse bloqueio que tem entre vocês aí. Parece que as coisas estão meio frias entre vocês aí. Mas é por pouco tempo. Porque essa pessoa vai querer iniciar um relacionamento com você. Seja ele de amizade, de amor, de... Alguma coisa ela vai iniciar com você. Eu vejo celebrações. Eu vejo novas relações. Novos recomeços. Eu vejo o coração dessa pessoa sendo curado. Pra ela poder estar com você novamente. Essa pessoa tem muito amor com você. Eu vejo só um pouquinho de intrigas. Pra tentar atrapalhar. Vocês combinam bem. Vocês estão bem juntos. Tá? E se não estiverem juntos, é por pouco tempo. Que vocês voltam, entendeu? Essa é a opção 3. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. WhatsApp é o 2199-703-7548. WhatsApp é o 2199-703-7548.